O que é o Senado? O que você votou, o Senador do seu Estado? É muito importante essa sua participação. E para isso eu vou te dar aqui 30 pontos, os 30 principais pontos dessa reforma, para você ser incisiva, cirúrgica, ou cirúrgico, ou incisivo, para que você sim exerça a sua cidadania. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, também, por favor, se quiser, olha, torne-se membro aí do nosso canal, tá legal? Olha, antes de mais nada, vamos só desmistificar aqui uma frase, se não tiver reforma da Previdência, o Brasil quebra. Olha só, primeira coisa, em 2018 o déficit da Previdência aumentou apenas 3,5%. Se tivesse um pouquinho de aquecimento econômico, já estaria pagando o rombo que tinha lá de 160 bilhões, certo? Olha só, outra coisa importante, 80% dos militares, do efetivo militar, ele é temporário, ou seja, só 20% realmente vai se favorecer da reforma da Previdência. É essa a questão, vocês aí, 80% desses militares, virão aqui para o regime próprio de Previdência, ou para o regime geral de Previdência e INSS, ou se tornarão servidores públicos. Então, militar, pense bem, porque a curto, não, mas médio e longo prazo, você também será atingido com essa famigerada reforma da Previdência. Outra questão é a seguinte, gente, olha só, o governo federal gasta para pagar 1 milhão de benefícios, ele gasta 105 bilhões de reais. Já o INSS para pagar 33 milhões de benefícios, gasta 95 bilhões de reais. Então, a União para pagar 1 milhão de benefícios, gasta 105 bilhões. O INSS para pagar 33 milhões de benefícios, ou seja, 32 milhões a mais, gasta menos, gasta 15 bilhões a menos do que o governo federal gasta para pagar aquelas gorduchas e volumosas pensões dos servidores públicos lá, da época deles gloriosa, lá de 88 para cá e tudo mais. Essas grandes aposentadorias aí, Sarney e companhia. Outra questão, gente, olha só, a Câmara dos Deputados Federais. Cada deputado federal custa por ano 7 milhões de reais. São 513 deputados, faz a conta aí. Cada senador da República custa para o governo federal 35 milhões de reais. Então, são 81 senadores, faça a sua conta aí também, tá legal? Vamos lá, nesse primeiro vídeo, vamos ver esses 10 principais pontos aqui. Número 1, gente, os servidores públicos, caso o seu regime próprio de previdência esteja deficitário, ele será obrigado a pagar uma cota extraordinária de contribuição previdenciária. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que os servidores públicos já estão pagando 14 ou 15% do seu salário como fruto ali de uma acréscimo de contribuição extraordinária. Isso está sendo agora constitucionalizado, certo? Os militares estaduais e bombeiros, ou seja, bombeiros e policiais militares estaduais, ganharam a equiparação igual das Forças Armadas. Qual é a situação lá, gente? Você tem integralidade e paridade. O que quer dizer isso? Integralidade. Quando você for para a inatividade, você ganha a mesma coisa que você ganhava na ativa. E, quando aumentar o salário na ativa, aumenta também a aposentadoria ou a reforma, o soldo, certo? Quando aumenta o soldo. Então, só que tem o seguinte, quem vai pagar isso? Não são os estados? Só que, quando a União determina que os estados paguem, tenham respeito à integralidade e paridade para os seus servidores estaduais, ele está ferindo o pacto federativo, porque a União, Estado, Instituto Federal e Municípios são independentes e harmônicos entre si. Então, isso será decidido aonde? No STF. Preste atenção aí, militares estaduais, porque colocaram ali só para passar, mas sabe que o STF certamente vai analisar essa questão. Beleza? Trabalhador rural, gente, vai ter que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Não tem jeito, é o que eles estão colocando lá. Ponto 4, gente, olha só. Aposentadoria por idade, 62 anos mulher, 65 anos homem. E, gente, aposentadoria por tempo de contribuição, que era 30 anos mulher e 35 anos homem, vai acabar. Acabou, não existe mais. E aposentadoria híbrida, gente, que era o quê? Era você pegar tempo especial, fazer o cálculo de vezes 1.2, 1.4, E, juntar com o seu tempo comum, não vai poder mais. Vai contar tudo como tempo comum, caso você não atinja o tempo especial. Olha que monstruosidade, não é verdade? Ponto 5, gente. Tempo mínimo de contribuição para mulher, para aposentar por idade, 15 anos. Para homem, 20 anos. Está todo mundo achando que é 15 anos para todo mundo. Mentira. Homem vai ter que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Vigilantes, motoristas de ônibus e motoristas de caminhão não foram especificados aqui, contemplados na reforma da Previdência para terem direito à aposentadoria especial. Os vigilantes têm conseguido na Justiça, o STJ já pacificou, e os motoristas de ônibus e caminhão têm buscado na Justiça, e os tribunais regionais federais, que nós hoje temos cinco, alguns deles já têm aceitado a tese, e também concedido a aposentadoria especial para o motorista de ônibus e para o motorista de caminhão, certo? Anistiado político, gente. Vai ser obrigado a pagar a contribuição previdenciária. E também não poderá acumular o benefício de anistia com qualquer benefício previdenciário. Então, se ele se aposentar ou começar a receber pensão por morte, ele ou ela não poderão acumular com anistiado, com a pensão de anistiado. Eles terão que optar. E, com relação a se ele optar pela de anistiado, benefício de anistiado, ele continuará recolhendo contribuição previdenciária. Vamos lá, ponto 8. Os militares, gente, das Forças Armadas, não têm sistema previdenciário contributivo. O sistema previdenciário deles é premial. O que quer dizer isso, Giovanni? Você já viu algum instituto de previdência militar? Não, porque não existe. Porque não há contribuição, não há controle, não há cálculo disso, não utiliza as contribuições para pagar as reformas e pensões dos militares. Quem paga isso é o governo federal. Não há recolhimento dos militares para que eles possam receber depois. O nome disso é sistema previdenciário premial. Então, isso era o único buraco que tinha no sistema previdenciário brasileiro ainda e que, com a reforma da Previdência, se manteve. Além de ter integralidade, paridade, trabalhar por 30 anos e poderem se reformar até com 55, 50 anos, eles ainda continuam sem pagar contribuição previdenciária. Giovanni, paga sim. Não, paga um percentual para deixar pensão para os dependentes. Certo? Ponto 9. Policiais federais, gente. Esses pagam contribuições previdenciárias, igual os policiais civis, igual o bombeiro, igual o agente penitenciário. Todos esses pagam contribuição previdenciária para os seus regimes próprios de previdência. E, só que o que eles conseguiram? Além, eles pagam essas contribuições, mas conseguiram pegar aquele benefício lá dos militares das Forças Armadas, que é a integralidade e paridade. Quando se aposentarem, não vai ter aposentadoria sobre a média, proporcional à média de contribuições deles. Não. Vão receber com integralidade e paridade. O que quer dizer isso? Independente do número de contribuições que eles fizeram, eles vão conseguir se aposentar com integralidade e paridade. Ou seja, vão se aposentar com o que eles recebem integralmente na ativa e, quando aumentar o da ativa, a aposentadoria deles também aumenta. Ou seja, só vai aumentar o rombo a curto, médio e longo prazo. Isso só vai aumentar. Já que ele não recebe, é um proporcional, uma média aritmética sobre o que ele contribuiu. Entendeu? Olha aí. E, por último, aqui, para acabar esse vídeo. Olha só. Policiais, forças policiais, inclusive a polícia da Câmara e do Senado vão poder se aposentar diante dessa PEC com 52 e 53 anos. Depois da regra de transição, essa idade vai para 55 anos. Tanto para homem quanto para mulher. Olha só, só para você fazer um paralelo. Professor, homem se aposenta aos 60 anos e mulher se aposenta aos 57 anos. Olha aí. Dez pontos colocados aqui para vocês. Por favor, comente. Dê suas opiniões. Dê suas opiniões. Vamos criar aqui um raciocínio crítico. Pressione lá seu senador, senador do seu estado, para que possa ter uma análise mais técnica sobre essa PEC da Previdência, que é um desastre. O que a gente tem prioridade aqui é o quê? Reforma administrativa, reforma tributária, reforma política. Nada disso foi feito. O que está sendo feito aqui é uma reforma previdenciária esdrúxula, covarde, violenta. Não entre nessa falácia de que isso aqui vai mudar o Brasil, vai trazer emprego, vai reativar a economia. Mentira. Você está vendo aqui os pontos que eu estou te dando. Militares aí, 80% vão vir para cá. Acorda, militar. Servidor público, você está perdendo tudo. Inclusive, há aqui a possibilidade dele, mesmo seu regime próprio de Previdência sendo superavitário, ele pode extinguir o regime próprio de Previdência. Olha isso daí. A gente vai ver isso daí mais para frente. Por favor, continue aqui conosco. Um grande abraço. Espero ter contribuído aí um pouquinho com informação interessante e relevante para você. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.